Seja bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece, sou Marcelo Moreira, trazendo mais um vídeo para vocês, vou estar fazendo dois vídeos, dois, esse primeiro aqui vou estar agradecendo vocês, porque ontem eu fiz dois anos de canal, dois anos, eu peço muito obrigado a vocês que me apoiam, assistem meus vídeos, beleza? Então eu quero falar para vocês, porra atrás, sem esquecer, sem esquecer hoje, sem esquecer um youtuber, um autônomo, porra atrás dos seus sonhos, porra, porque nada não tem de prazo cruzado, beleza? Então eu quero agradecer a vocês que assistem meus vídeos e se vocês puderem apoiar mais ainda, vou ficar mais contente, tá? Eu ando ajudando alguns canais aí, tá? Pegando o link aí e colocando lá nos grupos, beleza? Então é isso aí, eu não estou se inscrevendo, achuto de um lado ou achuto de outro, tá? Porque eu acabo se inscrevendo no canal das turmas, as turmas saem do meu canal, ou é o YouTube que tira, né? Então eu quero falar para vocês que ontem eu fiz dois anos de canal, dois anos, então eu estou muito contente, feliz, beleza? Então, porra atrás, perca a cabeça, caiu, levanta, aprende a cair, tá? Levanta qualquer um levanta, então aprende a cair para poder retornar o seu levantamento, em todo, tá? Então porra atrás, vai atrás, eu vou lembrar para vocês, se inscreva, muita gente está assistindo os vídeos, não está se inscrevendo, se inscreva, por favor, dá essa oportunidade para nós, beleza? Porra atrás, estou sumido? Sim, mas por uma boa calça, tá? Uma boa calça. Graças a Deus o YouTube tem uma disparada na minha sora, nossa, tem um estudo, né? Que eu vou te ensalinar, porque está travado, parecendo que está congelado, então eu tenho uma parada. Então está com uns oito, uns oito dias, ele tem uma levantada no sora, gente, cai, como que eu posso falar? Aumentou 300 sora no meu canal, está com 351, foi para 657. Então, pô, estou até animado para encravar, fazer vídeo para vocês, em breve talvez vai ter um... Vou estar fazendo muito vídeo de terror, entendeu? Vou fazer durante o dia, mas na hora que apareçam umas pessoas que queiram gravar, mas vai gravar junto, beleza? Então, em breve, eu arrumo o K2, é, o K2, aí vocês, vai ter vídeo direto, beleza? Então, eu vou estar encerrando essa, e vai sair dois, dois vídeos. Ah, e outra coisa, eu não vou mais editar vídeo, não, vou deixar o mais simples que ele é, é, como que fala, é, o mais original que vai ser, peguei aqui, que eu estou filmando no último celular, estou filmei, está aqui, já está com o direto, já chego em casa, faço para o PC, do PC chamando para o YouTube, estou acostumado já, né, também, é, então, não vai estar aparecendo nada aqui embaixo, aqui, ó, não vai aparecer aqui, 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 não vai aparecer em casa nenhum, se inscreva, deixe os seus comentários, o que você está achando, do novo visual, do canal, dos vídeos, porque eu fui acompanhar uns canal aí, ele, é, tá, tá mais simples, eu achei mais, melhor, assim, beleza, o editor da hora, para você colocar o, se inscrever, vai ter a consciência de quem vai estar assistindo aí, do outro lado, se gostar, se inscreve, dá um apoio aí, beleza, então, eu vou estar encercando esse vídeo, e vou fazer uma bike frog, beleza, aí, ó, quem lembra dela? É, tá aí na minha capa do YouTube, aí, ó, tá lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, seu cachorro, papacaio, tudo mais, beleza? Eu vou estar encercando essa aqui, e eu vou estar esperando vocês vim aqui, hein, beleza? Como que é? Levanta a cabeça, corra atrás, porque nunca é tarde demais para recomeçar, beleza? Então, vamos nessa, partindo. Tchau, tchau.